Donald Glover, Childish Gambino, Lando, Simba. Você tem ouvido muito esses nomes nos últimos dias e não é por acaso. Donald Glover se tornou praticamente onipresente na cultura pop por conta da sua versatilidade e talento. Ele é um músico de sucesso, ator premiado, roteirista consagrado, diretor, produtor, rapper, humorista e manda muito bem numa dança que meio que foi ele que inventou? Tudo que Donald Glover toca faz sucesso, mas como ele chegou neste ponto? Bom, eu revirei a sua carreira pra entender melhor o que faz Donald Glover ser essa potência que conhecemos hoje. Vem comigo. Donald começou no Derek Comedy, um trilho de humor que foi um dos primeiros grandes sucessos da história do YouTube. na época em que o termo YouTuber nem existia e a plataforma servia só pra postar vídeos de gatinhas. As sketches de gosto duvidoso e produção precária geraram milhões de views e chamaram a atenção de gente poderosa no show business, como a Tina Fey. Percebendo o talento do novato, ela convidou para trabalhar como roteirista na série Teddy Rock. Uma grande oportunidade, já que Glover nem tinha se formado na faculdade ainda. Ele se dedicou em corpo e alma nos três anos que passou como roteirista e ganhou bastante destaque nos bastidores. Mas isso não foi o suficiente. Mesmo com todo sucesso, com apenas 22 anos, ele ficou inquieto e começou a procurar trabalhos na frente das câmeras. Não demorou para ele encontrar a chance que procurava. Community, uma sitcom sobre universitários, estreou em 2009 com Glover no elenco principal, interpretando Troy, um ex-esportista e atual nerd. A série foi um sucesso absurdo nos Estados Unidos, muito por causa da dupla cômica entre Troy e Abbott. Se nunca assistiu, recomendo procurar no Prime Video, vale a pena. Nessa época, aconteceu um fato curioso. Tobey estava deixando seu principal personagem, o Homem-Aranha, para trás e a Sony estava procurando um substituto à altura. Glover, como fã de quadrinhos que é, lançou no Twitter a hashtag Donald for Spider-Man e a internet explodiu. A galera aderiu em peso e a hashtag foi uma das mais usadas durante meses, gerando petições e vários memes. Até o Stan Lee entrou na campanha e apoiou o Donald for Spider-Man. Infelizmente, isso não foi o suficiente para o estúdio sequer entrar em contato com o ator. E meses depois, Andrew Garfield foi escalado para o papel, no fracasso de público e crítica, ou espetacular, Homem-Aranha. Mas isso não significa que a hashtag foi em vão. A história teve um tipo de final feliz. Brian Michael Benz, o roteirista dos quadrinhos do Homem-Aranha na época, se inspirou na campanha para criar Miles Morales, o Homem-Aranha negro que substitui Peter Parker depois da sua morte. A HQ foi um sucesso. Foi assim que, quase 10 anos depois, chegou aos cinemas o Homem-Aranha no Aranhaverso, que é o máximo. Ah, e quase como um pedido de desculpas, ele foi chamado para fazer uma ponta em Homem-Aranha de Volta ao Lar. Reparou nele? Durante todo esse tempo, ele lançou várias mixtapes de rap, mas sem nenhum barulho, sem divulgar, quase como um hobby. Foi em 2011, com o lançamento do álbum Camp, é que o mundo finalmente conheceu Childish Gambino, o pseudônimo para projetos musicais de Donald Glover. O nome diferente foi uma estratégia para distanciar um pouco a carreira do humorista da sua vida de rapper. No palco, ele tinha uma postura tão diferente de quando fazia comédia que era até difícil assimilar que os dois eram a mesma pessoa. Ah, foi mais ou menos nessa época que ele lançou um show de stand-up de uma hora, que virou um especial para a TV e uma turnê pelos Estados Unidos. Sua carreira na música ganhou mais destaque recentemente com o álbum Awake My Love, que apresentou um gambino longe do rap, e o viral que foi This is America, que com certeza você assistiu. Se você está se perguntando como ele conseguiu, ao mesmo tempo, estrelar uma série de TV, escrever uma hora de stand-up e lançar um álbum de rap, bom, eu também estou. O melhor que conseguiu para explicar o fenômeno foi uma série de depoimentos dos seus colegas de Community, dizendo que ele trabalhava no disco nos intervalos entre uma cena e outra, durante as gravações, enquanto todo mundo estava descansando. O próprio criador de Community declarou diversas vezes que, na visão dele, a série morreu no exato momento em que Donald Glover resolviu se demitir. Isso aconteceu na quarta temporada. O show estava no auge, mas, como você já deve ter notado, ficar parado não era muito a onda do artista, que fechou um projeto para outra série em outro canal, na Fiex. Donald alegou que o seu coração não estava mais em Community, e que apesar de achar a série ótima, sentia falta de fazer algo que fosse completamente dele. Completamente não é exagero. Em Atlanta, Glover atua como produtor, diretor, roteirista e ator principal. A série conta a história de jovens da periferia de Atlanta se aventurando no show business. O roteiro fala sobre música, racismo, desigualdade social e um monte de outros assuntos. Atlanta ganhou o Emmy de Melhor Série de Comédia em 2018 e atualmente está indo para a sua terceira temporada. Mas, como nem tudo são flores, um dos seus projetos foi engavetado recentemente. O artista estava produzindo um desenho animado do Deadpool para a TV, já imaginou? O próprio Glover seria o personagem principal, e o desenho contaria com cenas de violência gráfica e diálogos impróprios. Mas parece que alguém na Marvel ou na Disney não gostou muito de como tudo estava andando e cancelou a produção. Vai ficar só na imaginação dos fãs mesmo. Hoje, boa parte do tempo de Donald Glover está dedicado ao cinema. Ele acabou de estrelar um musical com a Rihanna, foi o Lando em Han Solo 1 Story Star Wars e agora encarna a Simba no remake de O Rei Leão. Agora, o que faz com que um único cara, aos 35 anos, tenha conquistado tanta coisa? Bom, estudando a sua carreira, como fiz, consegui chegar a três premissas que podem explicar o sucesso de Donald Glover. 1. Ele não enxerga as artes como coisas separadas. É possível notar semelhanças na música, nas séries e na atuação de Donald Glover. Ele usa as mesmas ferramentas, a mesma visão de mundo e as mesmas inspirações para criar arte, só as apresenta de uma maneira diferente. Dessa forma, ele consegue fazer rap e um show de stand-up com a mesma energia e qualidade. 2. Ele se cerca de pessoas talentosas. Nada do que eu disse aqui, ele fez sozinho. O rapaz sempre está acompanhado de parceiros que o ajudam a alcançar o potencial da sua arte. Por exemplo, sempre que está numa empreitada audiovisual, ele trabalha com Hiro Murai. Com roteiros, 3. Ele é inquieto. Donald Glover estava ganhando um salário super bom, aos 23 anos, como roteirista. Já tinha uma carreira sólida em community, não precisava se arriscar saindo desses dois empregos e não precisava se aventurar com tantas coisas diferentes. Ele fez porque quer, porque não consegue ficar parado e sabe que sair da zona de conforto é uma coisa boa. Espero que o vídeo tenha despertado em você aquela vontade de tirar o projeto da gaveta ou começar a aprender aquela coisa que você sempre teve vontade, mas ficou adiando, sabe? Afinal, saber que tem um cara por aí fazendo tudo isso com o mesmo número de horas no dia que você coloca as coisas em perspectiva, não é mesmo? Até o próximo vídeo. A habilidade de fazer mágica novamente, porque eu acho que muita coisa que está acontecendo agora é bula. Obrigada, Donald. Obrigada. Obrigada, rapazes. Obrigada. 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 Obrigada.